Oi gente, sejam todos bem-vindos ao Cantinho das Flores e Orquídeas. Eu sou Maisa Saraiva, para quem está chegando agora, tá certo? Gente, hoje a gente vai falar sobre a Calícia Fragans, uma planta para quem está iniciando agora. É ótimo, porque é uma planta, gente, de fácil cultivo. Eu, pelo menos, eu tenho essa planta há muito tempo e eu vi as pessoas falando que ela dá uma haste floral e a minha planta nunca deu. Ela parece uma bromélia, mas não é. Por sinal, gente, no começo eu fiz um vídeo, bem no começo do meu canal, fiz um vídeo perguntando é uma bromélia? Só que depois eu descobri que não é. O cultivo, meus amores, pode ser cultivado ao ar livre e dentro de casa também, se vocês gostarem, se vocês quiserem, vocês podem cultivar ela dentro de casa. Olha para isso. Gente, eu tinha tanta mudinha dessa planta, eu dei porque eu disse como é que pode? Eu tenho tanta muda dessa planta, todo mundo tem flor e a minha não. É uma planta também, gente, que cresce de forma rasteira. Por que rasteira? Porque os seus caules se espalham, olha para aqui, olha. E vai criando raízes. Olha, gente, para isso que coisa linda. Olha para aqui, que espetáculo, olha. Cada raiz dela, olha, tem uma pontinha, olha. Olha, tá vendo? Aqui mesmo, ó. Já vai dar, ó. Já vem o brotinho para depois vir. Olha que lindo. O próprio caule dela, ela vem e sai a forma toda da planta, né? As flores, gente, são brancas. E é por isso que eu estou aqui hoje mostrando para você. Olha a novidade aqui que está vindo aqui. Eu não poderia ficar sem mostrar para vocês. Gente, a haste floral é imensa. Dizem que podem chegar até um metro e meio. Que coisa linda, gente, de comprimento. Olha como eu estou feliz. Olha, olha que felicidade que eu estou. Considerando uma suculenta, gente, e outra coisa também, ela pode ser cultivada no chão ou em vaso suspenso. Eu digo a vocês que eu tinha em outros vasinhos e ela não ficou bem, como está aqui, ó. Ela fica pendurada. Eu deixo ela no sol. Você pode cultivar ela também na sombra, se vocês quiserem, tá certo? Como eu estava falando, a rega vocês podem usar um substrato bem leve e úmido, gente, tá? Eu vou ser sincera com vocês. Eu molho ela todos os dias, porque aqui é muito quente. Olha que coisa linda, gente. Olha como eu estou apaixonada. Estou encantada, gente. Imagine. Agora tem uma dica que eu vou dizer para vocês também, em relação à floração dela. Ela só abre 12 horas. Essas flores, quando se abrirem, aproveite vocês que tem a Calícia Fragans aí, façam o vídeo de vocês imediatamente, porque ela só fica 12 horas. E outra, gente, o cheiro é perfeito. É maravilhoso o cheiro dessa flor, gente. O perfume dessa flor é adocicado, mas não é enjoado, de jeito nenhum. E a floração dela pode dar também, tanto no mês de... na primavera ou no outono. Geralmente, né, nós estamos no outono e fui presenteada por essa belezura, gente. Outra coisa que eu tenho para falar para vocês também, é que ela pode ser... A propagação dela pode ser feita por sementes, quando as flores secarem. E ela pode ser polinizada também, gente, tanto pelo vento como por insetos também. Só que eu tenho uma curiosidade que eu não sabia disso e é muito importante para vocês, tá certo? A Calícia Fragans, gente, ela tem uma toxicidade. Então, tomem muito cuidado. Por quê? Porque ela solta um leite que pode causar irritação na pele, tanto dos animais como de pessoas também, gente. E é uma planta que dura muitos anos. E aí, vocês gostaram da minha Calícia Fragans, gente? Quando abri as flores... Hum... Eu tenho fé em Deus que eu vou estar aqui para ver. Porque às vezes eu chego, quando eu chego, ela já pode estar fechada, né? Mas assim que abrir as flores, meus amores, eu venho aqui e mostro para vocês, tá certo? Um beijo no coração de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado aqui dessas dicas aqui da nossa Calícia Fragans. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!